Atenção, alunos. Quem está animado para o acampamento Everfree? O Arlite? O acampamento está nos dando novos poderes mágicos! Mas que loucura! E acho que a magia dela está afetando minhas amigas. O que nós vamos fazer? O que a gente sempre faz. Dá um jeitinho. Equestria Girls, a lenda de Everfree. Estreia 24 de setembro no cineclube do Discovery Kids. Se inscreva no canal.